Vocês investem também em música, direitos autorais de música. Isso é bem interessante. Eu acho que até antes da gente entrar nos casos, eu queria entender como que funciona isso. Vamos começar do começão. Por que alguém investe em direito autoral? Quais são os players envolvidos? Como que funciona? Não, é um setor que... Vamos pegar aqui 20 anos atrás. O que aconteceu na indústria? Os artistas, a gente pega 20, 30 anos atrás, você não tinha o Spotify, YouTube. Então você tinha muita pirataria. Você via ali no centro, quantas pessoas vendiam os CDs piratas. Quem nunca? Vamos olhar um pouco para trás. Claro, muita gente ainda comprava os CDs originais, mas você passou por um momento onde a indústria sofreu com a pirataria. Seja CD pirata, seja pendrive. Todo mundo tinha as músicas ali que botavam no carro. Então você teve esse ciclo de download de músicas. Aí de repente, quando começou a chegar ali, principalmente os smartphones, 2008, 2009, 2010, você começou a... Como é que eu vou dizer? Você começou a transformar esse setor, porque surgiram o YouTube, Spotify. Então ninguém mais fazia download de música. Então você começou a regularizar muito o setor e cada vez mais os artistas, seja dono dos fonogramas, que são as músicas, ou os direitos autorais, começaram a ter mais controle sobre a sua receita. Outra coisa é que no Brasil, acho que vocês já devem ter falado do ECAD, que é um regulador que você... Aqui, se você estivesse em um restaurante, toca música, o restaurante paga a taxa do ECAD. Então, nos últimos 15 anos, esse setor passou de uma informalidade e uma confusão quase que a gente tem para uma legalidade, para uma organização muito boa. não à toa tem até o... Para quem é muito de mercado financeiro, olha o... Eu acho que foi o próprio da Modaran que falou, olha, quando você olha esse produto de música, dos royalties musicais que a gente vai falar, ele não é mais um beta de entretenimento. Ele é um beta de um serviço básico. Porque, sim, aqui todos nós com certeza temos ou um Spotify ou um YouTube. Então, você deixou de ser uma coisa de entretenimento para uma coisa de... de base, de utilities. Algo natural da sua vida. Virou um serviço básico que todos nós temos. Então, quando veio a pandemia, a gente realmente começou a enxergar com entretenimento. A gente viu aqui muitos... Muitos artistas que acabaram não fazendo os seus shows. Não só no Brasil, mas mundo afora também. Falou, acho que é o momento de... Primeiro, dar uma liquidez para alguns artistas que podiam vender. A gente nunca compra 100%. A gente sempre compra um percentual do direito. Então, a gente falou, vamos aqui entrar nesse setor. E quando você olha lá fora, todo mundo também começou a olhar esse setor. Talvez um pouco depois da gente, mas você viu os grandes fundos americanos entrando nesse setor. Porque isso deixou de ser uma coisa de entretenimento. Você passou a ser um produto financeiro. Imagina, na pandemia, todo mundo parou de ir em festa, todo mundo parou de dirigir, mas todo mundo continuou ouvindo música. Então, é um setor que é um pouco atemporal. Está inverno, está verão. Teve pandemia, não teve pandemia? Tem gente até que considera a utilidade pública, uma utility praticamente. Exatamente, virou uma utility. E realmente, o Brasil é um país muito musical. Até um dos países que mais escuta Bosa Nova no mundo, depois do Brasil, é o Japão. Então, é um dado interessante. Mas, uma das coisas que a gente mais viu nessa tese foi o quê? Estabilidade e receita. E a gente viu que o artista estava começando a precisar se organizar. Então, qual que é a nossa tese na música? Vamos comprar os royalties. É que tem de tudo. Você tem o fonograma e o direito autoral. É que você pode, desde comprar uma MC Anitta, que depois vira o Manitta, e aí você pega esse crescimento todo, até esses artistas mais consolidados, que tem pouca variação em audição por mês, que é tipo uma renda fixa. Exato. Vocês focam nessa parte. A gente gosta muito do direito autoral. Tá. Que, por exemplo, pega aí... Vou dar um exemplo bom. Já viram aquela música, Onda, Onda, que era até no Carnaval? Até quando a gente criou essa empresa, a gente... Não sei se vocês lembram muito, o Liminha, era um grande produtor musical. Ele é o nosso CEO. Ele é um cara que transita muito bem no setor. Então, a nossa tese falou, olha, a gente não só quer comprar o seu diretor autoral, mas nós queremos trabalhar a sua música. A gente quer pegar o seu diretor autoral e fazer novas variações da música. Então, nesse caso de Onda, Onda, esse Rian aqui, tá aqui pra... Houve um remix dessa música. Que virou Tubarão Te Amo, que hoje você quase não encontra a original. Exatamente. Esse caso é bizarro. Aliás, tem vídeo nosso dançando ela na chamada. Landa, depois no corte você coloca aí pra mostrar. Põe só cola. Põe só ele. Então, pô, olha que negócio legal. Você pegou uma música de 30 anos atrás, fez um remix, chegou a ter 4 bilhões de visualizações no TikTok. Foi uma febre, assim, a nível Brasil bizarro. Então, trabalhar a música é muito legal. Então, a gente comprou... Realmente, a gente comprou... Mas como que é esse processo? O SPT eu acho interessante. Isso, assim, vocês compram o direito autoral da música. Aí tem lá um escritório de vocês, que é a empresa que vocês formaram, pra tocar isso. Sim. Imagino que ela fica responsável desde cobrar a rádio lá, que tá tocando a música, até pensar nesse tipo de iniciativa. Sim. Mas como que é esse processo? Hoje você coleta dinheiro de várias fontes. TikTok, Spotify, Instagram. Então, você tem... É muito, muito bem organizado, tá? E o E-Card é a mesma coisa. Não sei se vocês lembram da pandemia, mas quando teve algum artista que fez uma live, né, que não tava pagando E-Card, eu fui lá e cortou, né? Então, é um negócio muito organizado. Você vê, olha, sua música tocou X mil vezes, então vamos fazer o Pua que quantas vezes você recebeu e paga. Então, é uma coleta, né, de receitas de todas as fontes. Apple Music, então... Aí você, como dono, né, do direito autoral, você vai lá, olha, a parte de agora, X% desse direito autoral é mil, então paga aqui, direto pra mim. Então, não só, né, é um setor um pouco exótico, né, mas também tem uma... Depois que a pirataria acabou, realmente se tornou uma coisa muito organizada. Tudo informatizado, tudo automatizado. Então, é um negócio muito bacana. O Spotify, como é que ele... O Spotify é muito simples, né? Ele pega tudo que ele recebeu, ó, sua música tocou quantas vezes? Então, você recebe aqui X reais pela sua música que tocou esse mês. Então, se tornou um produto financeiro, né? E não só, né, se tornou um produto financeiro, mas, por exemplo, nós compramos muitas mudanças de diretoral, mas nós compramos também, acho que tá até aqui no telão, né, a gente comprou a diretoral da Manecida Mata, compramos Raimundos, né, compramos muito... Estamos aqui fazendo, acho que uma coisa muito legal, né, que a música, né, ela se associa muito também com os filmes, né? Então, você, quando... Por exemplo, esse filme que teve o... Como é que é o nome da... Da Sidney Sweeney, né? O Ennion Batuu, eles fizeram uma música... Aquela música viralizou de uma maneira que acho que chegou também, bateu os recordes mais tocados. Então, a gente agora, né, em homenagem ao Arlindo Cruz, tá fazendo também um documentário sobre a vida dele. Estamos fazendo também um evento chamado As Arlindas, onde várias mulheres vão cantar as músicas do Arlindo Cruz. Então, pô, vocês estão convidados também. Obrigado. Eu vou cantar. Eu era rap, tá? Pode dar uma ali, ó. Eu era rap, mas aí mudei. Mas o... Então, pô, é um setor muito bacana e recentemente a gente trouxe um sócio para essa empresa, que é uma empresa chamada Primary Wave, que é americana, que esses são os maiores nos Estados Unidos. Por exemplo, o filme da Whitney Houston foram eles que fizeram agora. Vocês viram... Eles são donos também de vários outros catálogos interessantes. Então, é um produto novo. É um produto que você olha, né, para um fundo de pensão, né? Eu olho muito... Pô, é um produto muito estável, né? Quantas milhões de pessoas escutam aquela música? Algumas receitas são até dolarizadas, né? Então, a gente olhou como um... Primeiro, né? Um produto financeiro estável, atemporal a riscos, né? Outra coisa, né? Quando o artista... Quando falam mal do artista, as pessoas ouvem mais, né? Quando falam bem também. Quando o artista vem a falecer... Escorrelacionado do macro. Você tem 70 anos mais... E as pessoas voltam... Sabe? Quando o artista vem a falecer, as pessoas voltam a ouvir. Então, é exatamente... É completamente desconexo do macro. E das outras posições que vocês têm também. Exatamente. Não se conversa com nada. E fazemos... E esses remixes, né? De Tubarão Te Amo. Mal bem. De vez em quando você dá um... E temos um time muito bacana. Acho que o Limi é o nosso senhor. É um cara que adentra muito bem, né? Dentro dessa indústria. E a gente está comprando muito. A gente realmente está com um capital para continuar comprando. E claro, né? O Brasil é um país muito musical, né? Pô... Tem até um dado interessante, mas... Acho que de 95% da população escuta música dentro do carro, né? Então, você basicamente escuta música todo dia, né? É uma coisa que você fala... Assim como você toma água, você come, então... É um negócio que está dentro do nosso dia a dia, né? Me fala uma coisa, assim... Eu acho que, pô... Ficou super claro. Um negócio bem legal, assim... Divertido até de conversar sobre o assunto, né? Mas eu fico pensando assim... Bom, você já viu mil e um negócios de óleo e gás ao redor do mundo, pô... Fica muito mais fácil, obviamente, tomar uma decisão. Tudo bem. Tem uma empresa que está olhando para esses ativos de música, mas... Como que funciona o processo de compra? O cara faz uma análise ali de quantas vezes são ouvidas essa música, tem uma ideia de quanto isso vai retornar em um ano e sabe que aquele artista está precisando de uma liquidez. Como que funciona esse processo? Não, assim... Tem uma métrica, né? Tem uma empresa listada na Bolsa do Reino Unido que a métrica de avaliação é um múltiplo em cima da receita, né? Múltiplo de NPS. Então, lá fora, né, esses múltiplos variavam... Você pagava o quê? 14 a 20 vezes a receita, né? Então, esse múltiplo, por ser Brasil, é um múltiplo bem descontável, né? Mas esses múltiplos maiores são... Então, é um pouco, é um múltiplo em cima da receita, porque, literalmente, qual que é o custo em cima disso? Nada, né? Então, é um múltiplo. Então, você tem métrica, sim, mas, no fundo, isso deriva de um fluxo de caixa descontado, né? A gente... O nosso modelo, a gente gosta, sim, muito de músicas que... Você pega várias músicas, elas têm seus hypes, né? E depois elas acabam entrando, né? Num ciclo de estabilidade, né? A gente gosta de muitas empresas, né? Que estão dentro desse ciclo de estabilidade, né? Não que estejam... No hype. No hype, né? Porque aí você pega o múltiplo completamente distorcido. Mas, assim, a beleza desse negócio realmente é... Primeiro, você encoraja também os artistas a fazerem novas músicas, né? Porque ele continua produzindo, porque a gente nunca compra 100%. A gente tem também uma visão de encorajar novos artistas, né? Talvez o cara tem um, dois hits, a gente compra, mas também com o desejo dele continuar. Então, você acaba também fomentando... Mas você compra só o hit ou você compra o portfólio todo? Não, não, a gente sempre compra o portfólio e o portfólio futuro também. Ah, entendi. E a gente trabalha muito nesse negócio, por exemplo. A gente está super feliz nesse do Arlindo Cruz, né? Olha como todo mundo vai voltar a ouvir, né? Pô, vai ver um documentário, vai ver um evento. Então, você acaba se lembra, por exemplo, outro caso, né? Dos Mamonas, né? Depois teve o filme, né? Muita gente voltou a ouvir. Vocês têm também do Mamonas? A gente tem alguns fonogramas, sim. E direitos autorais também, também temos deles. A intenção de fazer essa produção, seja de filme ou de algum show específico, tem esse objetivo por trás? Muitas vezes, sim. De você não só, né? Comprar o direito, mas você começar a trabalhar. A gente, por exemplo, começar a botar nossas músicas em filmes. Por exemplo, tem um festival. Pô, vamos botar um dos nossos artistas. Então, a gente sempre gosta muito de trabalhar a música e trabalhar o artista, né? Para que ele seja constantemente relembrado. Por exemplo, é engraçado, né? A gente vê quando chega o Carnaval, a gente sabe exatamente as músicas que vão bombar. Então, eu falo assim, pô, umas três semanas antes do Carnaval, a gente já sabe qual vai ser o hit do Carnaval, né? Que é a música que teve mais... Então, também é informação, né? Então, assim, é muito dinâmico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho